Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, hoje é quinta-feira, 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos. Hoje queremos lembrar de todos os nossos antepassados que já passaram por nossa vida, mas que fizeram a sua Páscoa definitiva, não é? Foram morar com o Pai Eterno, rezemos para que todos eles tenham descanso eterno, que Deus dê a eles um bom lugar. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que possamos ser dignos das promessas de Cristo. Vamos fazer juntos, nesse dia bonito, de fé e esperança, a nossa consagração à Nossa Senhora do Rocio. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus, na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo, para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva. Com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida. Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Teça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.